Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Oh 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 O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça E aí E aí E aí E aí E aí